Tua voz me chama sobre as almas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro num mistério Em meio ao mar confiarei E eu colo para Tua voz E mantenho meu timo abandu E Tua voz me chama Amém. 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 E além das ondas olharei, somente em Ti descansarei, eu sou Teu, Tu és meu.